Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Buster.com. Não deixe de clicar no curtir aqui embaixo e ativar as notificações para receber as nossas novidades. Agora é um bullshit muito comum. O bullshit do livro de ofertas. O sardinha deslumbrado, o sardinha perdido, acha que ele vai ficar rico na bolsa, porque ele é mais esperto que os outros, e aí ele olha o livro de ofertas e sabe o que todo mundo está fazendo. E daí advém uma série de bullshit. A corretora tal está comprando sem parar, a corretora tal está desovando, a corretora tal está fazendo sei lá o que, se crano zerou, não sei quem comprou. É tudo bullshit. Em primeiro lugar, você não sabe que corretora nenhuma está fazendo nada, porque se eu vou lá e boto uma ordem na minha corretora, vai aparecer o nome da minha corretora, a minha compra, sou eu. Aí o outro da mesma corretora bota para vender, aí o sardinha já fica aloprado, olha lá, a corretora número tal está comprando e está vendendo, está fazendo zé com zé, não está acontecendo nada. Em segundo lugar, não há a menor possibilidade de você saber o que uma corretora ou um grande operador está fazendo. Todo mundo deve ser obrigado a passar uma semana numa grande corretora para ver como é que eles fazem. Eles botam uma ordem imensa de compra quando eles querem vender, eles botam uma ordem em dez corretores diferentes, faz parte do trabalho deles esconder o que eles estão fazendo. Então, eles escondem dos outros grandes operadores. O sardinha deslumbrado não vai saber nunca o que eles estão fazendo. Então, a melhor coisa a fazer é não olhar o livro de ofertas, porque, apesar do livro de ofertas não ser, em essência, um bullshit, o livro de ofertas é transformado num bullshit pelas pessoas que acham que ele é uma grande caixa cheia de segredos. Não é nada mais do que um bullshit.